As 13 horas e 28 minutos do dia 11 de março de 2024, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores e senhoras deputadas Munir Neto, deputada Verônica Lima, deputada Dani Balbe, deputado Marcelo Dino, deputado Júlio Rocha, que está presente online, e deputado Márcio Gualberto. Dou por abertos os trabalhos da reunião de encerramento da CPI com a seguinte pauta. Votação do relatório apresentado pelo relator e do voto divergente. Importante dizer aos senhores e às senhoras que, no dia de ontem, nós apresentamos aqui o voto divergente ao voto apresentado pelo relator. Inclusive, foi importante porque fizemos aqui um debate sobre o voto e sobre o voto divergente. E eu gostaria de indagar ao relator Márcio Gualberto. Presidente. Pois não, deputado Munir Neto. Uma questão de ordem, por favor. Concedida. Gente, boa tarde a todos e a todos. Ontem, nós tivemos uma sessão aqui, uma reunião que começaria às 10 horas da manhã. Infelizmente, não aconteceu isso. Começou praticamente há mais de 11 horas. A nossa presidenta leu um relatório extenso, de 10 páginas, onde nós ouvimos atentamente, mas ela não entregou o seu voto divergente completo, só foi fazer isso hoje. O deputado Márcio Gualberto chegou atrasado, infelizmente, quis sair um pouco antes, a presidenta conversou com ele, ele aguardou até o final da sua fala, do seu voto, depois ele saiu, mas entregou um outro relatório aqui, complementar, que não deu tempo ainda da gente estudar ele completamente. Não ouvimos ainda a opinião do deputado Júlio, que ontem estava online, mas não conseguiu entrar. O deputado Marcelo também não nos ouviu, não ouvimos ele. Ontem, a deputada Dani, a deputada Ferônica, falou, quando eu fui falar, elas são minhas amigas, mas cometeram uma indelicadeza ao sair da mesa no momento que eu estava falando. Quer dizer, acabaram nem ouvindo o que eu estava falando, também cometeram uma indelicadeza. Você pediu para o nosso relator não sair, ele se manteve aí, depois saiu quando acabou a sua fala. Adoro as duas, participamos de várias comissões juntos, mas, repito, cometeram uma indelicadeza ontem. Ao me deixar falando aqui, só você atenta ao que eu estava conversando. Então, por esses fatos todos e por não ter tempo de ter estudado nem o relatório cumprimentar do nosso relator, nem ter lido totalmente o seu voto divergente, nem ter ouvido o deputado Marcelo, nem ter ouvido o deputado Júlio, eu gostaria que hoje não fosse votado o relatório final, que a gente adiasse essa votação final, porque eu não estou preparado para votar por esses fatos todos que têm ocorrido. Presidenta, pela ordem. Ordem concedida, deputada Verônica Lima. Presidenta, eu ouvi aqui atentamente a colocação do querido colega Muni Neto. Queria fazer dois reparos. Bom, eu acho que, ao meu juízo, o que V. Exª apresentou ontem foi, sim, um voto divergente. V. Exª esperou uma hora o deslocamento do deputado Gualberto, que estava em trânsito, segundo a assessoria dele, informou. Eu, inclusive, fui a deputada que fez a questão de ordem, dizendo que seria ruim, V. Exª apresentar uma divergência, sem que o conjunto dos deputados, pelo menos a maioria dos deputados estivesse presente, porque, mesmo com o coro estabelecido, porque tinha a V. Exª o deputado Muni e eu e a deputada Dani, o deputado Júlio Rostra, depois, ele nos abordou no plenário, falando da dificuldade dele na questão da conexão. Então, eu fui autora da questão de ordem, que V. Exª começasse um pouco mais tarde. Então, V. Exª começou mais tarde a partir de uma questão de ordem elaborada por mim, porque eu achava importante que outros deputados pudessem chegar, porque era um momento de debate, de discussão, e também de apresentação do voto divergente de V. Exª. Assim, eu compreendi. E, evidentemente, como eu sou uma pessoa educada, eu peço desculpas ao deputado Muni Neto. Eu fui a primeira deputada que chegou ontem, fui a primeira deputada que chegou hoje. Eu ouvi dois terços da fala de V. Exª ontem sentada, mas eu me retirei para ir ao toalete e retornei e fiquei aqui escutando a fala de V. Exª até o final. Mas eu peço desculpas por ter levantado, porque eu estava sentada já desde o início, e eu realmente me retirei, fui ao toalete e retornei. Mas eu peço desculpas à V. Exª. Mas eu ouvi a fala de V. Exª, sim. Deputada Dani Barber. Boa tarde. É só uma questão de ordem também, não é? Muito brevemente. Só para eu continuar aqui o rito. Obrigada. Queria, e no sentido da minha colega Verônica Lima, de entregar as minhas sinceras desculpas ao deputado Muni Neto. Eu tinha uma série de outros compromissos. Acho que todas e todos os deputados dessa casa que trabalham com seriedade e que se debruçam para cumprir com a honradez devida à tarefa de representar a população fluminense, tem uma série de compromissos. E, por conta da extensão da nossa reunião, eu precisei me ausentar. Mas peço desculpa, quero reiterar aqui a manifestação de estima, de apreço por V. Exª pelo trabalho, e dizer, deputada presidenta, que, nesse sentido, eu queria valorizar o trabalho de V. Exª, construído ao longo desses quase seis meses de reuniões da referida CPI, onde a gente teve condições de se debruçar sobre o tema. E, no mesmo sentido também que a deputada Verônica Lima, eu considero que a senhora apresentou o seu voto divergente naquilo que é fundamental, fundamental a peça, soube fundamentá-lo, e acho que nós podemos apreciar aquilo que V. Exª encaminhar nesta reunião. Obrigada. E, mais uma vez, desculpa. Obrigada. Questão de ordem, deputado Márcio Gualberto. É só para fazer alguns adentos. Primeiro que agradeço pela compreensão quanto ao meu atraso, mas meu atraso não tem impacto nenhum no bom andamento da CPI. Primeiro ponto, até porque era online também. Enfim, então agradeço a compreensão de terem me esperado, mas isso não é justificativa suficiente para querem imputar no atraso ou qualquer tipo de não andamento da nossa CPI. Segundo ponto, o que foi apresentado hoje é muito mais do que um voto divergente, é um novo relatório. Isso não foi votado, não foi deliberado, então o encaminhamento que eu gostaria que fosse dado aqui é pela rejeição desse voto divergente e que nós possamos nos concentrar naquilo que foi apresentado ontem. Porque ontem nós deixamos claro que estaríamos aqui hoje para votarmos o relatório que já tinha sido apresentado por mim com alguns, acréscimos ou não, sugestões que foram feitas pela deputada Renata Souza. Então eu acho que... Porque senão... Entende, Munir, senão a gente vai ter que abrir um novo prazo. Aí no novo prazo, aí eu vou querer apresentar uma nova divergência. Marcelo vai querer apresentar uma nova divergência. Ou seja, a CPI não vai acabar nunca. Então eu acho que o meu encaminhamento é pela rejeição do voto divergente para que continuemos analisando o que foi apresentado ontem, as sugestões que eu acolhi ou não e a gente passa para a votação. É bem simples. Muito obrigado. Bom, dando encaminhamento aqui ao que de fato ocorreu ontem. Tínhamos acordado no momento em que o nosso relator, excelentíssimo deputado Márcio Galberto, apresentou o voto do relator, ele fez uma apresentação aqui, contou com a presença física do nosso deputado Munir Neto, que é vice-presidente desta comissão, da deputada Verônica Lima e da deputada Dani Balbi. Vossas excelências, deputado Marcelo Dino, deputado Júlio Rocha, não consegui computar a presença de vocês online. Quando eu estava online, eu estava com dificuldade. Com dificuldade. Com dificuldade. Com dificuldade, não entrava e saía. Deputado Marcelo Dino, online com dificuldade. Deputado Júlio Rocha, não sei se entrou e ouviu o voto do relator. Voto sobre o qual nos debruçamos durante 20 dias, porque pedimos a suspensão para avaliação do voto dado pelo relator. Ao dar o seu voto, obviamente, todos nós podemos avaliar, inclusive suspendendo o prazo, para que todos tivessem a melhor condição de analisá-lo. Assim feito, apresentei, na reunião de ontem, uma reunião que ocorreu acordada por todos os deputados e deputados presentes na sessão do voto do relator, para que fosse uma reunião que debateríamos o voto apresentado pelo relator. E assim o fizemos. No dia de ontem, a partir das 10 horas da manhã aqui, estávamos e aguardamos, como bem salientou o deputado Munir Neto, às 11 horas da manhã, até para que o relator tivesse presente com a questão de ordem feita pela deputada Verônica Lima. Deputado Júlio Rocha, seu microfone está ligado. Se o senhor puder desligar, só para que não interferisse aqui. Deputado Júlio Rocha, agora eu ouvi o pela ordem apresentado pelo senhor. Nenhum outro deputado ou deputado desta casa ouviu o seu pedido de pela ordem e eu gostaria de solicitar. Não, não, a questão não é a senhora. A questão não é a senhora. A questão é problema técnico. Ontem eu assisti a sessão do voto e falei, falei, vocês deram a palavra para todo mundo e eu não consegui. Então, é só pedir para as pessoas que o problema técnico, eles abrem e eles fecham a hora que precisam. Então, quando eu peço para falar aqui, que eu aperto na tecla de falar, não está sendo liberado o meu áudio. Você conseguiu agora porque eu avisei o Glauberto aí para avisar. Tanto que eu estou aqui falando há duas horas com o negócio aberto e só foi entrar a minha voz agora. Pode continuar. Deputado Júlio, o senhor falou duas horas e nós ouvimos o que o senhor falou há duas horas. Inclusive, pedi aqui a solicitação para que pudesse avisar o senhor que estávamos ouvindo o senhor. Então, a gente até solicitou para que o deputado Marcelo Dino pudesse dizer para o senhor desligar. De fato, estamos tendo um problema técnico e eu peço a técnica aqui, o tiotécnico da Assembleia Legislativa, para que tenha atenção, para que quando o deputado Júlio Rocha pedir a questão de ordem ou pedir uma fala, a ele será concedido. E aí, indaga o senhor Júlio Rocha. O senhor quer uma questão de ordem nesse momento? Pode concluir a tua fala? Pois não. Fala assim que a senhora conclui a fala, presidenta. Pode passar para mim, por favor. Perfeito. Muito obrigada. E assim fazia aqui o que foram os últimos dias desta CPI. Então, apresentado pelo relator, excelentíssimo deputado Márcio Galberto, o seu voto, o voto do relator, que todos nós estávamos aqui presentes, alguns com dificuldades na internet, no dia de ontem, havíamos acordado que seria o dia para debater o voto do relator. E assim o fizemos. Inclusive, apresentei aqui o meu voto divergente, inclusive incluindo diversas recomendações que trazia ao nosso relator. Hoje, em tela, e aqui está demonstrado, a comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizada nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, teria a seguinte pauta. Votação do relatório apresentado pelo relator há mais de 20 dias atrás, e foi sobre esse relatório que avaliamos, e do voto divergente apresentado e discutido ontem na reunião acordada pela maioria dos membros da comissão, inclusive pelo próprio relator, que seria o canal para fazermos o debate. Assim fizemos. O relator não pôde, como avisou aqui o deputado Munir Neto, que o relator gostaria de ter saído antes de eu terminar o meu voto divergente, inclusive pedi a paciência dele para que pudesse ouvir até o final, ouviu até o final e saiu. Ali eu indaguei a todos os deputados e deputadas desta comissão. Vocês acham que é possível a gente suspender para que vocês avaliem melhor o voto divergente ao que o relator e os deputados e as deputadas aqui presentes disseram. Não, nós queremos votar amanhã. Não, eu não. E assim, é. E assim, é, com exceção do Munir, desculpa deputado Munir. Com exceção do Munir. Na reunião de ontem, na discussão, o relator não apresentou quaisquer, quaisquer afirmação que pudesse levar a discussão do voto divergente. E me surpreendeu quando olhei, porque a assessoria do relator entregou a todos os deputados aqui presentes o texto do voto do relator. E, numa olhada do texto do voto do relator, eu acredito que ali está contido outro voto que não foi apresentado a contempo a esta comissão. Porque o voto do relator que temos é aquele dado lá há 20 dias, pelo menos 20 dias atrás, sobre o qual fiz o meu voto divergente. Então, o relator, a sua equipe, não foi o relator que apresentou, a sua equipe entregou aqui um relatório que, inclusive, tem dois elementos que já observamos que não tem no voto apresentado pelo relator a esta comissão. Dois elementos quais? Duas sugestões, duas sugestões de projetos de lei que nós não havíamos discutido. Então, diante destes fatos, gostaria de sugerir, acatando a sugestão do deputado Munir Neto, que suspendamos 20 dias para que a gente retome e olhe o que representa um novo voto do relator para que a gente possa, aí sim, apresentar um voto divergente com a discussão necessária e importante e com a responsabilidade que esta comissão e a seriedade que esta comissão tem diante do que estamos definindo aqui. Estamos falando sobre vida de pessoas. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é um trabalho sério e nós precisamos apresentar assim para a sociedade. Então, eu acato a sugestão do deputado Munir de suspensão da CPI para que possamos avaliar e, se assim quiser, o voto, o novo voto do relator o que ainda não nos foi apresentado, é importante dizer, o que foi apresentado aqui ontem foi a entrega, sem qualquer tipo de apresentação, a entrega do voto do relator. E, ao visualizar, estava diferente do que o relator. Eu gostaria só de não ter conversas paralelas nesse momento. Só gostaria de não ter conversas paralelas. A fala será franqueada a vossas excelências. Repito, o texto entregue pelo relator tem duas inclusões de recomendações de projetos de lei que nós não debatemos. Está retirado. Ou seja, é diferente do... Retiro. Os dois projetos de lei são retirados. Isso não é brincadeira, por favor, deputado. Nós gostaríamos de avaliar as suas recomendações, senhor relator. Qual é a brincadeira? Senhor relator. Qual é a brincadeira? Por favor, qual é a brincadeira? Senhor relator, eu peço que aguarde quando eu conceder a fala para você, silêncio. Eu espero, mas eu queria saber qual é a brincadeira. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, a minha sugestão é acatar a sugestão do deputado Munir em suspender os trabalhos para que a gente possa avaliar o voto do relator que não foi apresentado com esses dois projetos de lei que constam no texto entregue por sua equipe e que não foi sequer debatido. Então, nada mais do que razoável que debatermos algo. Esta é uma CPI que tem compromisso com a produção feita por qualquer um de nós. E aqui eu não estou fazendo quaisquer juízos de valor sobre o projeto que foi inserido pelo relator no documento entregue a esta CPI. Mas o relator não teve sequer a possibilidade de defendê-lo, porque não apresentou a esta CPI oralmente como assim a gente espera que o voto do relator seja apresentado. Então, sugestão de novo. Acatarmos a sugestão do deputado Munir para a suspensão do trabalho e assim a gente possa ler de maneira adequada, porque se houve uma modificação em dois projetos de lei, não sei quais são as outras modificações que possam ter entrado no documento entregue pela assessoria do relator a esta CPI. Agora, senhor deputado Márcio Galberto, vossa excelência tem a fala. Muito obrigado. Gostaria de falar que vossa excelência não está autorizada a falar em meu nome. Primeiro ponto. Isso é muito importante para que fique muito claro aqui. Segundo ponto. Na mesma audiência que foi dito o que seria feito ontem, eu avisei que apresentaria, então, um projeto de lei como sugestão. Não tem problema nenhum. Está retirado, então, esses dois pontos. Agora, não é concebível, não é razoável, não é minimamente razoável... Presidenta, e o depois dele, por favor. Enquanto é presente, o presidente de vossa excelência está faltando com a verdade, não foi isso. Se tem um voto novo aqui, eu não apresentei voto novo nenhum. Eu apresentei duas sugestões de novo, eu preciso fazer uma diferenciação quanto a isso. Agora, voto novo é o que a senhora leu ontem. Isso aqui está claro. A senhora leu ontem seis páginas, hoje a senhora apresentou aqui, deve ter umas 50. Isso é um voto divergente novo. Acho que está tendo uma conversa paralela, que a presidente deveria ter a mesma energia que teve comigo e para com o deputado Munir, nesse exato momento. Como que não é verdade, deputada? O que é isso aqui, deputada? Isso aqui foi o voto que ela apresentou. Isso aqui é um dado. Ontem. Isso aqui foi o que ela apresentou hoje. Como que isso não é verdade? Já pode responder a vossa excelência. Eu sei. Já pode responder o que a senhora quiser, mas é um fato. Então, assim, continuo dizendo. Diante disso, deputado Munir, diante disso, que nós deveríamos votar, então, relatório, a gente volta para a origem. Nós voltamos para a origem de tudo, sem sugestão. Quem quiser apresentar sugestão, faça um projeto de lei. Ponha para a deliberação da Assembleia, para que passe pelas comissões, e pronto. Não tem problema nenhum, não vai impedir em nada. Agora, então, que a gente vote o relatório que foi apresentado, o relatório original, sem nenhum tipo de sugestão. É votar o relatório que já foi lido, e pronto. É basicamente isso. Então, eu retiro, aqui, nesse exato momento, as duas sugestões de projeto de lei, que havia mencionado que faria. Retiro, não tem problema nenhum, não deu tempo. Isso aqui eu apresento a partir do meu próprio mandato. Não tem problema nenhum. E aí, nós votamos o relatório original. Esse é o meu encaminhamento. Deputada Verônica Lima, você silêncio, tem a questão de ordem. Claro, presidenta. Minha questão de ordem, presidenta, vai na seguinte direção. Primeira e mais importante questão de todas. É assegurado, no regimento interno da Casa Legislativa, o voto em separado, que foi o que a V. Exª fez ontem. Então, a V. Exª não está tomando nenhuma medida da sua cabeça, não prevista, nos anais da Casa. Então, isso eu acho que é muito importante. A gente se ater aqui ao artigo 49 das comissões. nos seus incisos aqui, nos seus incisos do artigo 4, artigo 5º, que reporta o voto em separado das comissões e também da CPI. Ano passado, ano retrasado, eu não estava aqui ainda como parlamentar, mas a gente buscou dar uma olhada e na CPI, por exemplo, do Rio Previdência, teve um voto em separado, divergente. Isso eu acho que é a primeira questão. Então, para ninguém caracterizar que V. Exª está produzindo algo que nunca foi feito. Está previsto no regimento, V. Exª pode fazer. Acho que esse é um primeiro elemento. Segundo elemento, não é verdade que V. Exª tenha apresentado um voto em separado de seis páginas. V. Exª falou ontem muito claro. Eu vou ler aqui e, se vocês me permitirem, e isso está gravado, que eu estou apresentando aqui uma divergência e eu vou ler o resumo. Então, eu vou colocar no grupo, ou está aqui com assessoria, as 90 páginas. Se eu não me engano, não são 50, não, são 90. V. Exª, inclusive, falou, são 90. Mas, para que eu não tenha que ler as 90 páginas, eu peço a V. Exª licença para ler apenas o resumo do meu voto divergente. Foi isso que V. Exª fez ontem. Mas, como eu estava aqui, acompanhei tudo e não saí correndo, eu lembro perfeitamente do que foi dito. Então, quero dizer aqui, não é verdade, está gravado, V. Exª não apresentou voto divergente de seis páginas. O que V. Exª pediu foi licença para ler o resumo. Acho que esse é um elemento importante para a gente resgatar o que, de fato, é verdade. Foi isso que foi feito. E aí nós temos 90 páginas que foram lidas ali. Segundo, evidentemente, que eu vou ficar com o encaminhamento, a gente vai se ouvir, é importante a gente se ouvir, porque eu tenho certeza que todos querem, todos desejam, que a CPI tenha um arrasoado de resoluções que, de fato, dê conta do nosso desafio, que é minorar esse processo absolutamente desigual e violento de prender pessoas a partir do reconhecimento fotográfico. Acho que esse é um elemento importante para nós. E, no mais, eu vou ouvir mais aí os encaminhamentos, mas eu gostei do encaminhamento do deputado Munir, eu acho que é muito razoável, e gostei do encaminhamento de V. Exª também. Presidente, só uma questão de ordem. Nós estamos aqui para tentar acabar com a injustiça que acontece quando você coloca alguém na prisão injustamente, só pelo reconhecimento fotográfico. Quando você fala que leu o seu relatório resumido, porque só foi entregue para mim o relatório resumido, e foi debatido, ele não foi debatido, ele foi lido. Nós não debatemos o seu voto divergente, na minha opinião. Depois que você leu, a deputada Verônica expressou favorável ao que você leu, mas não debateu nada, concordou com tudo, como a deputada Dani fez a mesma coisa. E eu falei de outras situações que aconteciam no Estado, a falta de preparo dos policiais, treinamento para poder fazer, a falta de fotografias periciadas, entre outros problemas que nós ouvimos aqui, inclusive fomos na escola de policiais que está avançando. E o deputado, também o nosso relator, fez a mesma coisa, mostrou um projeto de 500, um relator de 500 páginas, e fez um resumo também. Eu continuo com a minha opinião. Eu, sinceramente, em um dia eu não consegui me preparar para ver essa questão do voto divergente seu e definir o que será melhor para essa CPI. Eu acho que teve exageros da sua parte, como tem algumas coisas que não estão no relatório do nosso relator, que eu respeito muito, Márcio Calberto. Até o momento eu não ouvi um Marcelo Dino, que tem uma experiência grande nesse assunto, como o deputado Júlio Rocha. Então, eu mantenho realmente a prorrogação do prazo para a gente finalizar esse debate. Senhora Presidente. Perfeito. Muito obrigada, deputado Munir. Deputado Marcelo Dino. Senhora Presidente, primeiro eu parabenizo por essa CPI que foi formada, foi feita. Realmente, o nosso dever aqui, como parlamentar, é sempre evitar a questão da injustiça. Então, eu venho das bases, moro na Baixada Fluminense, sempre morei na Baixada Fluminense, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, onde eu moro até hoje. Fico muito contente de poder estar aqui e realmente reparar as injustiças. mas eu quero ler para vossas excelências, para todos aqui, acho que o vossas excelências já escutou, eu lendo no plenário, a questão de um pai. Ele fala o seguinte, o meu filho tem 10 anos e ele me pergunta, pai, por que eu não posso brincar na rua de bola ou andar de bicicleta? Eu simplesmente respondo, por que na rua está cheio de homens muito maus. Mas um dia, tudo isso vai passar, aí você vai poder andar de bicicleta, jogar a sua bolinha, por que Deus está trabalhando muito para que isso aconteça. Relato do pai. Eu chego a chorar vendo meu filho preso dentro de casa. Todos os dias, porque ele não pode brincar na rua com seus coleguinhas. Eu tenho batido muito nessa tecla da questão do tráfico. Eu ouço falar muito na milícia, que eu também sou contra, radicalmente, quem me conhece sabe como eu sou. mas eu tenho visto a vida desses vagabundos sendo facilitados. É isso que eu tenho visto. Eu tenho visto, na realidade, são pessoas de bem ficando como esse pai e esse filho. Presos dentro de casa por esses marginais que não tem que facilitar a vida desses caras. Nós temos que fazer justiça. Realmente, eu vou concordar com essa parte de que eu reconheço o conhecimento só por fotografia, às vezes, é complexo. A questão, muitas das vezes, colocada, são só negros. Eu sou policial e prendi muitos brancos. Inclusive, me lembro uma vez quando roubaram o carro da minha ex-esposa, os caras que eu peguei eram brancos. E eu reconheci. Fui lá e reconheci. Então, na realidade, hoje, o que nós precisamos é fazer justiça. Mas não temos que facilitar não estou dizendo que aqui está facilitando, quero deixar bem claro. Para não ter... E aí você vai ver aqui uma questão que foi debatida, a questão de branco, negro, para... O IBGE diz que 45,3% se diz ser parda, 10,2% se diz ser preto, 0,4% amarelo e 43,5% se diz ser branco. É uma das coisas que está, pelo menos, sendo uma divergência com relação a isso. mas se você for pegar essas pessoas que se declaram branco quando ele vai fazer um concurso público ou quando ele vai para a faculdade, ele se declara negro. Essa é a grande realidade. Então, nós precisamos, sim, é fazer justiça. Eu concordo. Mas nós temos que, cada dia, mais dificultar a vida desses caras. Nós temos que abrir uma CPI aqui, sabe o que é do tráfico? Foi aberto à milícia, dar continuidade, o que seja. Eu sou totalmente a favor disso. Agora, o que eu estou vendo, sabe o que é? É o tráfico avançando todos os dias. Nós estamos perdendo. Ontem, um médico tomou um tiro na barra da Tijuca. Os vagabundos estão avançando para tudo quanto é lado, seja milícia, seja narco-milícia, seja o que for. Eles estão avançando. Nós temos que dificultar a vida desses caras. Nós temos que fazer com que a vida deles fique difícil. Daqui a uns dias, eu, Márcio, e alguns outros somos policiais, nós vamos ver qual é a rota que nós vamos passar. Hoje, isso já acontece. Mais ou menos, isso já acontece hoje. E qual o horário que nós vamos poder passar para poder pedir para poder chegar em casa. Então, a hora realmente é de energia, é de força contra esses caras. O Rio de Janeiro está perdendo, deputado. Nós estamos perdendo o Rio de Janeiro. Nós estamos perdendo. Hoje, eu sou obrigado a andar com três policiais, dois fuzis, carro blindado, dormi com o fuzil do meu lado porque eu bato de frente com uma coisa que se ouve falar muito pouco nessa casa. Tráfico. Eu não ouço, não ouço. Ninguém fala de traficante. Como eu falo do Flamengo, do Joab, tantos outros na minha região. Eu não ouço, ninguém fala isso. Não ouço, escuto, não escuto. Não escuto. Não estou aqui defendendo milícia porque eu não suporto milícia. Se eu sou sincero, eu sou policial. E miliciário tem que se colocar no lugar dele e tem que botar na cadeia. Mas uma coisa é fato. Pouco se fala disso, pouco se fala de tráfico. Poucos as pessoas falam realmente o que está acontecendo. o que as pessoas de bem estão ficando presos dentro de casa. Está aqui, a gente passa aqui. Eles são tão abusados hoje, tão abusados, que eles estão fazendo agora, não estão botando mais viga de treino, agora estão fazendo valas. Parece até um... Eu fui numa sexta-feira que eu faço questão de ir no local. Pedi o gato para ir, consegui com muita dificuldade asfalto, fui lá, tapei, Márcio. Sabe o que eles fizeram? Na sexta, Márcio. Esse senhor aqui me agradeceu. Na sexta-feira, no sábado, eu estava até numa audiência pública em Angra dos Reis, falando da Enio, me ligaram que eles roubaram uma retro. Depois eles pegaram a retro da prefeitura e do Duque de Caxias e abriram o buraco de novo. Isso é para vocês terem ideia do abuso. Da audácia desses caras. E hoje, eu não sei quem é, todo mundo está me olhando aqui ou está me ouvindo, quem vai ser o próximo à pessoa, presidente? Pode ser a senhora, como a senhora já ficou encurralada uma vez. Eu escutei relato, eu não estava lá, como a senhora pediu o segundo ouvir, auxílio da polícia. E os nossos policiais, na realidade, hoje é que estão sofrendo. E a nossa sociedade que vem sofrendo. Esses vagabundos, assim que têm que ser chamados, sabe como é que tinha que ser? Eu penso na ressocializar as pessoas. Eu sou evangélico. Mas eu dou a resposta para quem me falar, como evangélico eu falo assim, Davi, quem foi Davi? Escolhido por quem para fazer o quê? E eles escolheram o lado ruim, o lado mal. Então esses caras têm que ser abatidos mesmo. Não tem que ter moleza não. Ah, porque eu sou negro. E aí que é negro? Se for branco, e aí que é branco? Ah, que sou amarelo. E aí que você é amarelo? Você escolheu o lado. Não importa o lado, se é branco, preto, amarelo, o que seja. Mas eu não vejo energia hoje realmente para nós lutarmos pelas pessoas que realmente hoje são a maioria que estão sofrendo. E eu mostro aqui, e chamo, e eu gostaria muito que os deputados fossem comigo para ver a realidade que as pessoas passam. Mas que fossem comigo, que nem eu faço, vamos embora, vou lá, peço gato e vou entrando. Mas hoje eu estou aqui exatamente para a gente lutar, para a gente fazer justiça. A senhora está correta. Quando uma pessoa faz o reconhecimento e erra, isso não pode acontecer. É a vida de uma pessoa. É a vida da pessoa que está ali. Nós não podemos errar, Munguinho. Podemos errar Marcos ou Márcio, ou seja, Verônica ou Adani. Nós não podemos, Renato, errar. Mas uma coisa é fato. Hoje o que eu estou vendo, sabe o quê? É o judiciário protegendo esses caras. São pegos com 762 e o juiz solta porque diz que ele não é ameaça porque não houve troca de tiro. e dias depois o cara é pego de novo com 762. Isso é um absurdo. Uma proteção total. Vim conversando com o Márcio, eu vou fazer, vou bater isso o tempo todo. A DPF 635 é um absurdo o que aquele deputado fez. É um absurdo o que ele fez. É um absurdo hoje esse pedido que foi feito. E hoje eu conversei com o Márcio, falei, Márcio, a gente precisa fazer alguma coisa. O Rio de Janeiro está se perdendo, o Rio de Janeiro. Eu não sei onde eles vão avançar mais, Márcio. Eu não sei onde eles vão mais. Antigamente era só vendendo drogas. Hoje eles querem espaço porque eles querem vender gás, querem vender internet, querem cobrar da população e a população sangrando e chorando. Isso aqui é um desabafo. Um desabafo de um deputado que vai para dentro da guerra, que bota a cara. A minha mãe chora todos os dias, Márcio. Todos os dias minha mãe chora. Você é maluco, filho. Você é louco. Você foi um filho que nunca me deu a dor de cabeça. E hoje é o que você está fazendo. Mas eu quero deixar um futuro para os meus netos e meus filhos, diferente do que está aí. Eu fui para Brasília discutir sobre a violência do Rio de Janeiro. E eu falei o seguinte, nós não vamos discutir do Rio de Janeiro, nós vamos discutir do Brasil. Porque é o estado dos senhores, deputados, que não são do Rio de Janeiro. Hoje, o seu estado é o meu do passado. E o meu hoje é o dos senhores no futuro. É o que nós estamos vendo, uma DPF que traz vagabundos para cá porque se sente protegido. Porque a polícia não pode trabalhar. É uma polícia que é a melhor polícia do mundo. Não estou fugindo do tema, não. Estou falando da realidade. Uma precariedade muito grande, uma dificuldade muito grande. Um regime de recuperação fiscal que é um absurdo. Um pacto federativo que não existe. Que nós somos, na realidade, uma colônia de exploração de Brasília para poder colaborar com os outros nossos corrimões. Tudo bem. até concordo, mas não da forma como é feito. Então, assim, eu parabenizo a Vossa Excelência por fazer essa CPI de ter pedido como presidente, Márcio como relator, mas o que nós precisamos é fazer justiça realmente, reparar isso aqui. Mas a maior reparação que nós temos que fazer é com a sociedade. Porque muitas das vezes alguns estão sendo protegidos e outros, a maioria, está sendo massacrado. Temos que fazer como é o Salvador. Escreveu, não leu? É cadeia. E, ó, mão firme. Já pedi o presidente até para ir ao Salvador aprender um pouquinho lá com eles para ver se a gente bota o nosso Rio de Janeiro no eixo. Mas, infelizmente, a gente, como legislador, temos uma certa limitação. Mas esse desabafo aqui é de um cidadão, é de um deputado, é de alguém que tem vontade de ter uma caneta melhor, uma caneta com mais tinta para poder realmente... me dá uma bica, então, para poder fazer a diferença, senhora presidente. Mas, eu quero dizer aqui que precisa se discutir muito realmente, a Munir falou muito bem, concordo com a vossa excelência, estive conversando com o Márcio, o Márcio me colocou algumas coisas aqui, até pela questão, às vezes, da internet, é complicado, mas é hora da gente ter mais energia, mas energia para a população, não é energia, às vezes, para superproteger esses vagabundos, não, porque eles já têm bastante gente que protege, aquilo que nós precisamos fazer, Júlio, é energia em cima desses caras, é pedir aos deputados federais para passar a questão de algumas leis virem para a gente, que é penal, processual penal, porque o Brasil é muito grande e o deputado lá de Brasília, o deputado de Curitiba e tantos outros pensam bem diferente da gente, porque a realidade deles é diferente, mas nós aqui vemos uma realidade que é dura. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, deputado Marcelo Dino, agradecer aqui a presença agora presencialmente, fisicamente, deputado Júlio Rocha, só para pôr a par aí o senhor, hoje, o que está em debate aqui é sobre o voto e mais uma coisa que eu queria expressar aqui, tanto quando o relator, Márcio Gualberto, sugeriu que não fosse lida 500 páginas e que ele pudesse fazer o resumo dele com as considerações, as sugestões no final, nós acatamos, assim como ontem, quando eu falei que tínhamos cerca de 90 páginas, 100 páginas, eu sugeri que nós pudéssemos fazer as considerações finais com as sugestões e assim foi acatado pelos deputados e ex-deputadas. E a sugestão hoje aqui é, uma vez que tenham algumas dúvidas entre deputados e deputadas aqui presentes, que uma das sugestões do deputado Munir é que a gente suspenda para que a gente possa. A princípio, eu vejo essa como uma das alternativas para sanarmos as divergências ou as situações em que nós não concordamos, mas o fato é, cada deputado aqui está no regimento interno, o voto divergente ele é previsto no regimento interno dessa casa e cada deputado e cada deputado aqui tem o seu direito de sim sugerir modificações, seja no relatório do relator, seja no voto divergente. Então, essa é a casa da democracia. Se eu, enquanto presidenta, dizer que o meu voto vale mais do que de qualquer um, eu estarei faltando com a própria democracia. Então, eu quero que a gente possa aqui, ao bom termo, chegar a uma conclusão, já que estamos aí numa situação onde a sociedade espera de nós uma solução exatamente para o que trata dessa CPI, apesar de ter muito respeito ao deputado Marcelo Dino que colocou aqui como ele bem, ele mesmo disse um desabafo, essa é uma CPI que está tratando sobre o reconhecimento fotográfico nas delegacias de polícia do Rio de Janeiro. Então, ainda que ouça o seu desabafo, claro, quem sabe, eu assino uma CPI do senhor, se vossa excelência apresentar, sobre tráfico, milícia, o que o senhor, vossa excelência, desejar, eu assino de pronto, porque, para mim, investigação dentro da casa legislativa é um instrumento prioritário e fundamental para que a gente possa exercer o nosso trabalho enquanto legisladoras e legisladores e fiscalizadores da lei. Então, eu gostaria de sugerir aqui se a gente pode botar em votação o pedido de suspensão aqui apresentado pelo deputado Munir Neto. Deputada Verônica, você quer fazer uma questão de ordem? Eu queria usar a palavra antes. Então, deputado Júlio Rocha, vossa excelência, tem a questão de ordem concedida. Primeiramente, boa tarde a todos. Parabenizar a senhora pela condução, primeira CPI que eu participo da casa, primeiro mandato e a gente só vem aprendendo. Quero deixar bem claro, não sei a opinião de vocês, mas eu prefiro um vagabundo solto do que um inocente preso. Então, eu falo assim, um cara, se eu for preso, eu acho que eu me mato um dia dentro daquela delegacia, cara, e tem coisas que nós temos o caso do André Corrêa que foi preso e até hoje nunca foi escutado, nem se sabe por que foi preso. Então, a gente tem que começar a pensar nessa direção. Vou fazer um resumo que eu acompanhei muito, mesmo online, parecendo que não estava. Ontem eu vi a sessão toda, só que eu não consegui falar, e hoje é a hora que eu estava sem ir, achando que estava sem escutar, e estava saindo tudo. então, estava tendo uns probleminhas técnicos. Ouvi bastante, acompanhei bastante a CPI, mesmo parecendo que não, até porque eu passo parte de oito comissões nessa casa. Estou no caso da presidência da comissão. Então, o que eu, presidência do Conselho de Ética, turismo, pessoa com deficiência, então, o que eu quero mais é acabar com essa CPI logo. Mas também, a gente não pode acabar lá de uma forma tunada, uma CPI que durou tanto tempo, eu acho que a gente tem que ter um desfecho. Eu, durante todo o tempo, muitos debates na CPI, aqui nós temos o Glauberto, que é extrema-direita, e a Renata, que é extrema-esquerda. E tudo que é extrema para mim é ruim. Então, assim, tudo que leva ao extremo para mim é ruim. Então, eu discordo de muitas, concordo com muitas coisas dos dois, e discordo também com muitas coisas dos dois. Só que, assim como o Muni falou, o Glauberto, foi você que escreveu isso aí não, irmão, é página para caramba, não deu tempo de ler, de absorver tudo, irmão. Eu passei o olho, até já estava aqui, meu voto seria meio divergente, mas coisa para caramba aqui. Mas eu prefiro, assim como o Muni falou, da gente prorrogar, mas prorrogar para voltar um dia certo e votar. Porque se a gente ficar protelando, protelando, gente, realmente, eu não tenho mais tempo, não tenho mais, a casa, parece que não, todo mundo acha que vida de política é fácil, mas trabalha para caramba. Essa CPI é muito importante, porque nossas delegacias estão sucateadas, aqui não é questão de ser preto, branco, amarelo, rosa, não é sobre isso, cada um defende aquilo que pensa e acredita e para mim não é sobre isso, para mim é prender pessoas inocentes. durante a CPI nós ouvimos falar muito aqui sobre prender o A e ele era inocente, era inocente por quê? Cadê o B? Não, não existe o B, inocentado não, ele arrumou um bom advogado. Não quer dizer que ele era, não, ele arrumou um bom advogado e saiu, irmão. Tanto é que nego tem mala de dinheiro solta. É, esquece, tem gente com mala de dinheiro solta, exatamente. Então, assim, é bem claro, prender o A, se A fez a merda ou não, não sei, só sei que ele arrumou um bom advogado. Então, a gente não pode levar em consideração que ele foi inocentado que ele não fez o crime. Não, não conseguiram provas suficientes para prendê-lo. Então, a gente misturou muito esse tema durante toda a CPI. E vou falar isso, acabou me cansando. Me cansando, porque ficou muito um debate ideológico e o problema mesmo está no Estado, com as delegacias sucateadas, com uma prova que não tem cabimento. A gente tem livros que você chega na delegacia que parece que, desculpa a expressão, mas não falando que o mecânico acabou de fazer um motor de um caminhão, pegou e foi lá e sujou o livro todo de olho. As delegacias estão sucateadas. Nós temos que cobrar para melhorarmos a segurança pública, melhorarmos o sistema de câmera. Hoje, a gente está tendo um debate muito grande no nosso Estado, que é a milícia. Quando prende a milícia, alguém da milícia? A esquerda? Só que quando prende, acaba com a milícia ali, o comando vermelho foi lá e pegou. Acabou o comando vermelho, o comando amarelo foi lá e pegou. Acabou o comando amarelo, o comando verde. Irmão, é troca, a gente está enxugando gelo. É isso que está acontecendo no nosso Estado. Ah, vamos acabar com a milícia de fulano. Acabou o comando vermelho e foi lá. No outro dia, o comando vermelho que está lá. Aí ninguém fala mais nada. Aí abafou. Para mim, é tudo bandido. Para mim, é tudo bandido. São bandido que tira a vida da gente, tira a vida dos nossos filhos, dos nossos pais. Eu acho que, assim, de uma forma reta, deputada, parabéns. Não é porque o Glauberto quer encerrar hoje que vai encerrar hoje, que o voto é da maioria, é o que a maioria quer. Então, se eu e o Muni queremos, já tem maioria. Então, Glauberto, você perdeu agora aqui para a gente. Na verdade, deputado Júlio, ninguém perde quem ganha a sociedade. Exatamente. Porque nós teremos mais condições de falar sobre aquilo que a gente está avaliando. É, porque eu preciso, tipo, foram meses trabalhando, vocês debruçando. Eu acho que a gente tem que fazer um relatório final bonito, que é aquilo que a gente vai entregar para a sociedade. Entendeu, meu líder? Eu entendo. Mas, como a V. Exª me citou, só rapidamente... Você tem, não. Falei você. Eu falo o Glauberto. Próxima vez, eu falo Alexandre de Moraes, que parece. E aí, o que acontece, Júlio, a discussão que me toca é porque nós... Esse prazo de leitura foi dado. Certo? E houve uma tentativa de se agarrar numa filigrana, que seriam, em tese, dois projetos, duas sugestões novas que eu teria apresentado, e, por causa dessas sugestões novas, o prazo, então, teria que ser ampliado. E aí eu disse, bom, se o problema é esse, eu retiro essas duas sugestões. dois projetos de lei, eu apresento à parte. A questão não é esta, que está em curso nesse momento. Entende? A deputada também me citou e disse que... Eu fiz um resumo, é verdade, eu fiz um resumo, mas eu entreguei o físico no prazo acordado. Então, assim, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Para lidar comigo, eu preciso um pouquinho mais de critério, porque eu não aceito qualquer coisa. Até porque o meu juízo ainda está em dia e a minha memória também. Então, assim, não tem problema. Esse prazo vai ser ampliado mais ainda para que haja esse esforço concentrado. Agora, no relatório, o relatório, ontem eu dizia isso, já que vocês citaram a DPF 635. A área de segurança pública, eu vou repetir, a área de segurança pública, ela não pode ser pautada por dogmas ideológicos. Por nós termos dogmas ideológicos em vigor na área de segurança pública, é que nós tivemos 65 mil homicídios no Brasil por ano. Esse relatório, ele é técnico. A pessoa pode achar o que ela quiser. nós estamos no parlamento. Mas o relatório tem que ser técnico. Ele não pode partir de um machismo. Entende? Então, é isso que está aqui dentro, é isso que vocês, então, com o tempo, vão analisar, e é isso que nós iremos votar quando retornarmos. Porque vai ser votado aqui agora, o encaminhamento do Munir. todos nós já falamos, a presidente vai fazer esse encaminhamento, vai ver uma data e a gente voltará para votar. É basicamente isso, sem problema. E eu não me sinto perdedor por causa disso, não. Só que eu gosto da coisa muito certa, e era o que tinha sido acordado. Como eu já aprendi a lidar com o senhor, então, eu falei de uma maneira bem sutil. O senhor perdeu hoje. Mas perdeu ganhando. Mas vai ganhar amanhã. Bom, eu não gosto do perder ou ganhar, porque, nessa nossa sociedade, o papel que a gente cumpre dentro da Assembleia Legislativa é, de fato, de muita responsabilidade. Então, se o parlamento perde ou ganha, quem perde ou ganha é a sociedade. Não é nenhum deputado individualmente que vai conseguir ganhar, porque estendeu ou porque não estendeu nenhum prazo. Então, eu fico muito preocupada, porque, assim como o deputado Márcio Galberto relata, e relatou aqui na sua fala, que fez um relatório técnico, o nosso voto divergente também é técnico. Também foi com base com tudo que foi ouvido aqui, com as visitas que fizemos à Loucaste, qualitivo. Então, não tem trabalho aqui menor de ninguém. Trabalho foi feito como deveria ser feito, inclusive com as próprias convicções, porque, se eu começo com a letra A e não com a letra B, é porque eu tenho convicções diferentes e ainda bem que a gente pensa diferente. e esse é o lugar que a gente celebra a diferença na democracia, apesar de uns respeitarem menos e outros respeitarem mais as divergências. Mas as divergências, elas têm que existir, elas são inerentes da democracia. Então, eu vou sugerir aqui, pois não, essa é a Raquel, coordenadora da CPI pela Assembleia Legislativa, portanto, um cargo técnico. pode ser importante hoje ficar claro se esse relatório que vai ser votado é o primeiro ou o segundo, se existe alguém mais que quer aportar alguma coisa a mais para que, na última vez, nós cheguemos com tudo pronto sem nenhuma modificação. Muito obrigada, Raquel. Muito bom, Vila. A sugestão da Raquel é que é o primeiro ou o segundo. Por quê? É importante que seja dito aqui. o voto do relator que foi apresentado e sobre o qual nós nos debruçamos para apresentar o voto divergente, não havia alguns elementos que foi entregue ontem à CPI com esse documento. Levanta, por favor, Verônica. Este, não, outro. Este documento aqui do relator. Então, tem, por exemplo, isso foi entregue ontem, deputado Júlio, aqui. E, numa primeira olhada, vimos dois projetos de lei apresentados que não havia sido relatado pelo relator quando teve a oportunidade de apresentar. Ontem aqui, inclusive, sugeri se a gente teria a extensão justamente perguntando. perguntando. E o relator não falou que tinha esses dois projetos de lei acrescidos ao relatório. Retirei. Ou seja, e ele indaga agora, e ele afirma agora. Retirei. Mas, nós não sabemos o que contém. Porque, ao mesmo tempo, que pode conter duas sugestões a mais, então, eu quero encaminar aqui. Então, eu estou vendo que o relator retornou ao relatório que ele defendeu aqui, original, que foi feita a defesa aqui, inclusive, com sugestões. Então, o relator retornou ao relatório e que, portanto, teremos a oportunidade, como sugeriu o deputado Munir Neto, de ler todo o voto divergente que foi apresentado aqui por nós, resumidamente, como havíamos acordado com as senhoras deputadas e senhores deputados e, portanto, coloquem em votação agora a suspensão de 20 dias, retornando num prazo de suspensão. Ficaria suspenso entre 14, porque temos muitos feriados agora e feriados prolongados no Rio de Janeiro. É bom que dá para os deputados estudar durante o feriado. Exatamente. Então, seria do dia 12 ao dia 1º, então, retoma os trabalhos no dia 2 de maio, como vota, deputado Munir? 2 de maio... 2 de... Não, abriu... Maio, é. 2 de maio. É uma quinta-feira. Não, não é quinta-feira, é quinta-feira. É uma quinta-feira. Porque primeiro é feriado. Isso, mas eu acredito que não vai ser... Estou vendo para ser o... Não cai no meio. Prolongado. Acredito que não será prolongado justamente por causa que o feriado é no ano anterior. Por segurança, podia botar na terça, naquela... Na outra semana, não? É, porque foi aqui da... Pode ser? Que seria qual dia? Você pode verificar para mim, Raquel? Sete. Sete? Sete de maio. Sete do cinco. Sete, que dia? Terça. Terça-feira. Terça-feira. Temos o mesmo horário de 13 horas. Terça-feira, 13 horas já sai. Sete de maio. Perfeito? Agora, uma pergunta à Raquel, né? Nós vamos votar aqui o quê? O relatório final. O primeiro relatório. Eu sei, mas alguém vai... Vai poder incluir alguma coisa? Não. Não. É isso. É o meu voto. É o seu voto dirigente ou o voto? Os dois. Se o Júlio quiser fazer algum adentro, não pode. Se eu fizer alguma coisa, não pode. Não. Três dias. Se vocês quiserem, podemos marcar. Mais uma reunião extraordinária. Só se tiver alguma coisa para colocar. É, mas aí não vale a pena. Vamos entrar e votar. Tá bom. É, porque eu acho que serão assim. Votaremos, então, olha, dia 7 do 5, uma terça-feira, às 13 horas, suspendidos aí, essa... Então, fica a suspensão na verdade, ao invés de 20 dias, seria 25 dias? Ou 26 dias? Só para que a gente possa coisar, porque burocraticamente isso é importante. Raquel vai dar uma olhada para a gente votar. Só para eu entender. Eu tenho votos divergentes do relator e votos divergentes com a senhora. Hoje não. O senhor pode botar o seu voto divergente também em votação. Entendi. Só isso. Então, eu posso apresentar meu voto divergente. Claro. Não, só no momento, não. Aí vai haver um novo prazo para que eu possa analisar o voto divergente. Porque se o voto dele divergente for de 100 páginas, gente, pelo amor de Deus... Não, é uma página só. Não, eu sei, Júlio, mas eu estou falando... Mas você está entendendo... Pode ser. O senhor, Júlio Rocha, não quer apresentar o seu voto divergente hoje? O senhor apresenta até... O senhor apresenta até... O senhor Júlio Rocha, vamos só votar aqui, só para os deputados, que coisa, e logo em seguida, a vossa excelência apresenta o seu voto divergente. Então, votamos aqui. São quantos dias de suspensão, Raquel? Votamos aqui. Suspensão e retorno para o dia 7. São 25 dias. Se não pudesse apresentar o voto, não apresentaria, só ir direto ao ter relatório. Então, será uma suspensão do dia 12 de abril até o dia 6 de maio para que retornemos aos trabalhos com os votos divergentes a hora apresentado pelo deputado Márcio Gualberto, que é o voto do relator, o voto da presidente, que é um voto divergente ao voto do relator, e o voto do deputado Júlio Rocha, que apresentará agora, nesta oportunidade. Questão de ordem. O meu voto não é o divergente, não é o relatório final que apresentei. Pois não, eu acabei de falar isso, deputado Márcio Gualberto. Não me falou, presidente, senão eu não poderia... Pois não. Ó, apresentaríamos para a votação o voto do relator que já foi apresentado, o original, sem esses projetos de lei que ele acrescentou, será votado também o voto divergente já apresentado pela presidência e, no decorrer, o voto divergente apresentado pelo deputado Júlio Rocha. rapidamente, só para esclarecimento. Então, esses votos divergentes já apresentados encontram-se na mesa da disposição. Já estão à disposição e o deputado Júlio... Sem qualquer possibilidade de modificação a partir de agora. Isso. E o deputado Júlio fará, lerá e encaminhará para a mesa para que esteja à disposição nesses 25 dias. votemos agora a suspensão do prazo de 25 dias entre os dias 12 e 6 do 5, retomando os trabalhos da comissão no dia 7 do 5, uma terça-feira, às 13 horas. Como vota, deputado Munir Neto? Favorável. Como vota, deputada Verônica? Favorável. Como vota, deputada Danibal? Favorável. Como vota, deputado Marcelo Dino? Favorável. Como vota, deputado Júlio Rocha? Favorável. Como vota, deputado Márcio Galberto? Contrário. E o meu voto é favorável, então, por seis votos a um, foi prorrogado o prazo... Só uma questão de ordem, presidente. Para o retorno de votação. Só uma pergunta aqui. Você, ele fez um relatório de 500 páginas. Você tem seu voto divergente. O Júlio tem... Voto divergente, não. É o voto divergente. Voto divergente, é. E o Júlio também. Sim. Aí, se você vota, um exemplo, a Renata tem a maioria aqui da casa, e vai ser o voto que vai ser o relatório final da comissão? Não, não. Meu voto não é divergente ao relatório, não. Eu discordo em alguns pontos. É só para... Olha só. Deputado Júlio, o que vai acontecer? Se o deputado Júlio falar não concordo com o da Renata, eu mantenho o meu e a gente vota se a gente quer o dele ou não e o mais de ninguém. A gente pode fazer isso. O do Júlio é para incluir alguma coisa no relatório. Isso aí, no relatório. Entendi. Isso pode. Deputado Júlio, pode apresentar o seu voto divergente. Não faço nada que não possa, seu deputado Munir Neto. Olha, seja tosse, deixa quieto. Deixa eu ver. E se o senhor sair no momento do meu voto, eu vou ficar chateado igual o Munir ficou. Ah, se eu valer? Aham. Ou se quiser, eu só incluo e vocês... Não, não, por favor, leia. Por favor, leia. Apresento o meu voto com vista à inclusão no relatório final de algumas sugestões feitas por mim e pelo voto divergente conforme segue abaixo. No item 591, Governo do Estado do Rio de Janeiro, as minhas sugestões de alteração no voto original do relator da nova redação aos itens 1 e 2 que terão as seguintes redações. Investir na infraestrutura física das delegacias de polícia para que o reconhecimento fotográfico seja realizado de acordo com a resolução 484, de 19 de dezembro de 22, do Conselho Nacional de Justiça. 2. Investir na aquisição de equipamentos de captação de áudio e vídeo, dispositivo de armazenamento destes arquivos, impressoras coloridas com resolução compatível e insumos para impressão adequada ao procedimento de acordo com a resolução 484, de 22. Acrescentar no item 25 do voto divergente como item 4 do relatório original. Governo do Estado do Rio de Janeiro com o seguinte texto. Recomendar ao Poder Executivo que crie um programa destinado a indenizar pessoas que sofrem privação da liberdade por erros decorrentes do sistema de justiça criminal. No item 59.2, Secretaria do Estado da Polícia Civil, minhas sugestões de alteração no voto original do relator da nova redação ao item 6 que terá a seguinte redação. O curso de formação profissional da Cadepol, qualquer que seja o cargo, deve contemplar métodos exclusivos de reconhecimento de pessoas e coisas, incluindo reconhecimento fotográfico de acordo com a resolução 484, de 19 de dezembro de 22 do Conselho Nacional de Justiça. Acrescentar o item 21 do voto desvergente como item 8 do relatório original. Recomendar que sejam desenvolvidos protocolos normativos a partir da resolução 484, de 22 do CNJ que orientem o reconhecimento de pessoas no âmbito da Delegacia da Polícia Civil e dos inquéritos policiais militares. acrescentar onde couber os itens abaixo do voto divergente no relatório original ao Congresso Nacional. Propor e aprovar proposta de emenda à Constituição tornando o tema de segurança pública matéria de competência concorrente entre os entes federativos. Ao Ministério Público que é a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro revisar as denúncias de pedido de prisão cujo único elemento contra o acusado seja o reconhecimento de pessoas decisões com decretação de prisão preventiva desde que seja realizado em desconformidade a resolução 484, de 13 de dezembro de 22 da CNJ. Minhas sugestões de acréscimo ao voto original do relator Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que os projetos de leis apresentados por esta CPI tramitem regime de urgência dada a relevância do tema à Secretaria de Estado da Polícia Civil que seja revogada a resolução CEPOL 159 de 23 devendo-se observar a resolução 484 de 19 de dezembro de 22 do Conselho Nacional de Justiça nos casos em que sejam feito reconhecimento fotográfico do investigado que qualquer policial poderá fazer a triagem mas que somente o perito criminal será responsável pelo exame de comparação facial plenário edifício Lúcio Costa 11 de abril de 24 Muito obrigada deputado Júlio Rocha pelo que eu compreendi vossa excelência não apresentou necessariamente um voto divergente a nenhum dos dois votos apresentados na verdade sugestões e aí eu já lhe adianto que as suas sugestões são muito importantes e que nós agregaremos no voto divergente apresentado então acolhemos as suas sugestões eu vou fazer uma questão de ordem Presidenta então eu sugeriria para que a gente não encontrasse outros problemas em relação à materialidade daquilo que será votado e não mais apreciado que no que couber se couber nós tenhamos um prazo fino ainda hoje no horário de expediente em que haja uma formatação final tanto e aí entendendo que não haverá apresentação de voto divergente do deputado Júlio Rocha tanto no voto divergente que a senhora apresenta e no relatório original então aquilo que o relator e o voto divergente que forem apreciados acatar das sugestões do deputado Júlio Rocha seja materializado documento disponibilizado e informado pela secretaria da comissão que já está formatado que aquele será portanto o documento que será votado no dia 6 ou 7 se não me engano acolhida a vossa sugestão que a gente possa já tanto no voto divergente quanto no voto do relator acolher as sugestões apresentadas pelo deputado Júlio Rocha ou seja deputado Júlio Rocha as suas sugestões vão caber tanto no relatório do relator quanto no voto divergente desta presidenta quero agradecer quero agradecer a presença de vossas excelências e que a gente retome logo os trabalhos garantindo assim o que seja melhor para a nossa população do estado do Rio de Janeiro então muito obrigada deputado Munir Neto deputado Verônica Lima deputado Dani Balbo deputado Júlio Rocha deputado Marcelo Dino deputado Márcio Galberto sendo assim está encerrada a presente sessão muito obrigada